A prefeitura vai fazer uma ação muito importante e a gente precisa divulgar aqui, né? O frio muda a partir de quarta-feira, isso né? E amanhã já começa a mudar, os dias mais frios serão quinta e sexta, mas amanhã já... Quinta e sexta, terrível gente. A verdade é, está todo mundo falando, sul do país, menos 8, menos 15, neve, plantação, o pessoal está tentando fazer a colheita antes, porque a geada vai estragar, quer dizer, vai ser terrível. E as pessoas que moram na rua, gente, imagina o frio das pessoas que moram debaixo das marquises, né? Nas praças e o que a gente viu que no Brasil aumentou muito nos últimos dois anos, moradores de rua. Muitos pela falta de opção, de trabalho, de perder tudo, cada um tem a sua vida, né? Cada um tem a consequência por estar na rua, mas a gente nesse momento tem que tentar ajudar. Momento agora de ajudar. Eu sempre falo, leve no carro um cobertor, leve uma blusa, que Deus vai proporcionar ao senhor e a senhora o momento de entregar uma pessoa. Você colocou sua blusa, que você não usa mais, vai lá no carro numa sacolinha, sacolinha de mercado, lavadinho, dobradinho, você vai encontrar uma pessoa na rua que vai estar necessitando de uma coberta, de uma blusa e você vai doar. Faça isso. A gente já vai estar ajudando bastante. E a prefeitura também vai intensificar o acolhimento dessas pessoas para abrigos. Presta atenção na reportagem. Pode soltar. No período em que os termômetros registram as temperaturas mais geladas do ano, a prefeitura de Piracicaba intensifica os serviços de acolhimento voltados às pessoas em situação de rua. Trata-se da Operação Inverno, que oferece a essas pessoas abrigo do frio, alimentação, banho quente e atendimento psicossocial. Nós temos cinco serviços que trabalham diretamente com esse público, que é o Centro Pop, o Serviço de Abordagem Social, que é o CEAS. Nós temos dois serviços de acolhimento institucional, este aqui que a gente está aqui, e a gente tem uma outra unidade, que é o NAS. E nós temos também o albergue noturno. O principal serviço de acolhimento oferecido às pessoas em situação de rua é a Casa de Passagem. Durante a Operação Inverno, o fluxo de atendimento é alterado para que mais pessoas possam ser atendidas. O local conta com sala de estar, quartos, refeitório, banheiros e ambiente externo, onde são realizadas as atividades. Nós estamos em média com 30, 35 pessoas acolhidas. Diariamente, os nossos cuidadores fazem um planejamento durante o dia a dia, porque alguns eles fazem atividades instrumentais de vida diária, que a gente chama. E dentro disso é uma ressignificação da sua vida e do seu cuidado consigo, como ir à consulta médica, ir ao banco, tirar os seus documentos, a segunda via de RG. Alexandro Nascimento é morador da casa. Para ele, a principal vantagem do serviço, além de se proteger do frio, é a oportunidade que ele tem de conquistar uma vida melhor. O albergue noturno é um outro serviço público oferecido para as pessoas em situação de rua aqui em Piracicaba. O público-alvo são migrantes, mas durante a operação inverno, as vagas são flexibilizadas para todas as pessoas que estejam em situação de rua. Eles chegam aqui às sete horas, atendidos pelo assistente social, depois é encaminhado para o banho, onde eles recebem o chinelo, o pijama, e tem sabonete para tomarem banho. Depois é servido o jantar para eles. E eles ficam aqui no pátio mais ou menos até umas nove horas e depois eles vão dormir. No outro dia é acordado assim, agora que nós estamos recebendo bastante pessoas, né? Então é chamado mais ou menos umas cinco e meia para dar tempo deles se levantarem, se trocarem e depois tomar um café e sair. Antes de entrar no albergue, todas as pessoas passam por uma avaliação feita pela assistente social. A medida, de acordo com Terezinha, é uma forma de garantir a organização da casa e a segurança de todos que ali pernoitam. Estiverem alcoolisados, daí eles não entram. E às vezes tem condições mais para frente, então eles aguardam um pouquinho, uma hora, duas horas, até eles estarem em condições de entrar. Apesar dos desafios de lidar com este público, Terezinha considera o trabalho gratificante. Porque quando a gente está em casa, né? Embaixo do cobertor, a gente pensa neles, né? E se eles estiverem sendo acolhidos aqui, a gente sabe que eles estão bem protegidos também. E tem as pessoas também, que é feito abordagem e eles não querem vir. Não querem ir para uma casa de abrigo, que tem outros também, não é só albergue. Mas eles não querem, eles preferem ficar na rua. Então já é uma opção deles também, ninguém pode obrigar eles a fazerem o que não querem, né? É importante frisar que essa pessoa que está em situação de rua, é ofertado a todo momento os serviços da ESMAD, da saúde, através do consultório na rua, né? Essa articulação de todos os serviços, de todas as políticas públicas, né? Mas ele não pode ser obrigada, obrigado a participar de um serviço. Então o nosso trabalho, de fato, é de conscientização, é de sensibilização, é de ter um vínculo com essas pessoas que estão em situação de rua, para que a gente possa, de fato, construir junto com ele um projeto de vida, né? Um plano mesmo, para que ele possa, de fato, sair da rua. Mas tudo isso, se ele tiver esse desejo, né? Ele não é obrigado. Nosso trabalho não é o de obrigá-lo, mas o de um trabalho mesmo, de fortalecimento dele, enquanto pessoa e enquanto cidadão. Parabéns à Prefeitura Municipal. Todos nós devemos contribuir, né? O Poder Público, ele não consegue dar conta. O país entrou numa crise tremenda. Pessoas que escolhem estar na rua, pessoas que não escolheram estar na rua, não escolheram estar desabrigado. A nossa função não é, como cidadão, não é julgar o próximo. E depois, a condição que você julga, ela é tão desfavorável, né? Quer dizer, fica fácil você julgar. Ó, vamos usar as Olimpíadas, né? A gente fala assim, poxa vida, né? Como é que pode perder? Porque, viu, vai lá, então, você vê o quanto é difícil ganhar uma medalha, o quanto que é difícil você, né, se destacar. E pra quem mora, quem está na rua, quem está na condição de morador de rua, a gente não sabe qual que é a história de cada um. Então, não cabe a nós julgar. A gente não tá aqui pra julgar. Nós temos que ajudar, a gente não sabe quais foram as dificuldades, o que cada um passou pra estar nessa condição de estar na rua. Então, que você possa, né, que Deus e o amor fraterno possam tocar seu coração, que você possa colaborar com quem está na rua. Parabéns às igrejas, instituições, associações que levam comida, levam doação de roupas e agasalhos. Aliás, a gente precisa divulgar mais. O ano passado tinha muito mais campanha do agasalho, né, Ana? Não sei se não tá chegando pra nós aqui, mas, nossa, tinha muito mais campanha do agasalho. Tá faltando um pouquinho. Tchau. 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 Obrigado.